O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, respondeu com ameaças às sanções europeias pelo incidente com um avião da Ryanair que cobria a rota Atenas Vilnius com o jornalista Roman Protashevich a bordo. Lukashenko acusou o Ocidente de travar uma guerra gelada contra seu país. O avião fez uma alteração forçada de rota para Minsk por um suposto alerta de bomba e, logo após o pouso, o jornalista Bielorrusso, exilado, foi preso. O presidente Bielorrusso acusou haver uma guerra híbrida em vários níveis desencadeada contra Belarus, cujo objetivo seria demonizar o país. Em região de paletos, tem uma estação de belorussas átomos. A perto dela aconteceu o avião desse avião. Lukashenko enfatizou que, diante de qualquer sanção, ataque ou provocação, Belarus responderá duramente porque, segundo ele, o Ocidente não deixa outra opção. E, segundo ele, o Ocidente não deixa outra opção. E, segundo ele, o Ocidente não deixa outra opção. E, segundo ele, o Ocidente não deixa outra opção. Obrigado.